Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre mulheres empreendedoras na tecnologia. O constante crescimento do mercado de tecnologia não é novidade para ninguém, mas a participação feminina nesse segmento ainda se encontra em estágio inicial. Uma pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, identificou que a entrada de mulheres na área teve um aumento de 60%, o que representa 44,5 mil trabalhadoras. No entanto, elas ainda estão em minoria, sendo somente 20% da força de trabalho. E quando se fala em mulheres empreendendo em tecnologia, esse índice é ainda menor, mas hoje a gente recebe uma exceção à regra, que é a Luana Ribeiro, CEO da Devap, Startup de Integração de Sistemas. Luana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada. A gente que agradece, Luana. E nós não estamos sozinhas aqui, mas antes de chamar os meninos, eu tenho uma primeira pergunta já para te fazer, que é sobre a sua paixão pela tecnologia. Foi amor à primeira vista? Foi um flerte? Como que começou esse amor pela tecnologia? Já vem de muito tempo? É algo que começou agora? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, não foi um amor à primeira vista, tá? Na minha infância, foi muito longe de tecnologia. Eu cresci em uma cidade muito pequena, então eu não tinha acesso a celular, a internet, nada do tipo. E quando eu fiz 17, 18 anos, fui entrar na faculdade, a minha primeira opção era direito, cheguei a cursar, tá? E depois eu acabei não me identificando e saí do curso. E minha mãe queria que eu fizesse alguma coisa na área de saúde, farmácia, mas eu não me via naquilo também. E eu gostava de tecnologia, achava legal, mas entrei no curso, sendo bem sincera, era sem saber o que eu iria aprender. E na minha primeira aula, assim, já foi um choque, tudo muito diferente, muito novo. Tinha mais três meninas apenas na minha turma, de 70 meninos. Então foi tudo muito novo, muito diferente. Essa é uma realidade que a gente já viu aqui, inclusive em outros InsiderCasts. Recomendo até os Insiders a ouvirem o episódio da Maristela e a Nuzi da nossa primeira temporada. E o episódio com a Carol Silvestre, que já é desta temporada aqui da Luana, que é a nossa nona temporada. Sim, e comigo nesta empreitada de muitas e muitas temporadas, temos eles, os nossos lindos, maravilhosos, cheirosos, iluminados, meninos do InsiderCast. Primeiro ele, que hoje disse que não está tão quente lá na cidade dele, então não vai azedar o purê do famoso cachorro quente de oz. Estou falando de quem? Dele? Ele mesmo, o menino de ouro de oz. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Fábio Oliveira, que recepção é essa nesse InsiderCast? A gente está chegando a quase 200 episódios e você vem revelar essa do purê aqui nesse episódio? Meu Deus do céu. Então, estava um calor, agora está esfriando aqui. É bom, é bom porque mantém os cachorros quentes aqui. A gente tem mais de mil barracas de cachorro quente aqui na cidade. Vai garantir aqui que nada estrague, porque você sabe, os carrinhos vão ter geladeira. É na caixinha do isopor. Empreendedorismo raiz dos cachorros quentes. É isso mesmo. Ô, Baia, a gente não está sozinho aqui, né? A gente tem o menino das luzes, o menino do litoral. E adjacências, como você diz. Ele, Cleiton Lúcio. Cleiton, como você está, meu amigo? Quanto tempo? Eu estou bem. É, faz tempo, né? Mas eu estou bem. Estamos ouvindo aqui a conversa do purê. Deixa eu mexer na câmera aqui, como sempre, né? Eu sempre corto minha cabeça, é incrível, né? Vamos lá. Estava ouvindo aí o papo do purê, dos pombinhos de oz. Os pombinhos de oz hoje ficaram felizes, então. Porque terão alimento suficiente para se alimentarem, né? Olha, obrigado pela introdução, Baia, foi muito legal. Fábio, muito obrigado. Luana, muito obrigado por poder compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. E eu já tenho pergunta aqui para ela, né? Que é a seguinte, né? A gente, realmente, como a Bárbara disse no começo da entrevista, né? A gente vê muito poucas mulheres nesse nicho de tecnologia. E eu acredito que seja um ecossistema ainda muito masculino, né? Ainda tem poucas mulheres. Mas, Luana, eu queria saber por qual motivo isso acontece? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Olha, a resposta curta é por conta do machismo, né? A resposta longa é que a mulher sempre foi vista como o sexo frágil de qualquer relação, tá? Relação empresarial, relação pessoal. Mulheres nunca ocuparam grandes cargos, nunca tiveram poder de decisão, nada desse tipo. Eu lembro, por exemplo, que na minha infância eu tinha uma tia e um tio que morava em Foz. E a minha alegria era quando eles vinham para o Natal, porque, né? Foz, do lado do Paraguai, eu sempre achava que eu ia ganhar coisas incríveis. E quando eles vinham, eu lembro que eles me davam bonecas. E para os meus primos, eles davam alquimem, que na época era sensação, disquimem. E para nós meninas, a gente ganhava apenas boneca. Então, isso faz parte da cultura machista, né? Que foi sendo construída com o passar do tempo. Então, a mulher, desde criança, ela sempre ficou longe da tecnologia. Tanto que, na minha carreira, o meu primeiro trabalho foi com suporte de TI. Então, aprender a formatar computador, toda essa parte mais operacional. E quando eu fui fazer a entrevista, eu não sabia se eu ia passar. Porque eu lembro que isso lá em 2013, 2012, tinha uma fila enorme de pessoas para fazer a entrevista. Eu era a única menina. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou me encaixar, né? Eu não vou entrar nessa vaga. Então, eu acho que é justamente por esse motivo. Eu acho que é muito machismo. As meninas nunca foram incentivadas a mexer com tecnologia. E nunca teve espaço também, né? Você pode perceber que sempre quando uma mulher começa a falar, há interrupções, as verdades delas são sempre invalidadas. Então, eu acho que é justamente esse o motivo da falta de mulheres dentro de um ambiente tecnológico. Luana, você tocou num ponto super importante. Foi diretamente na ferida. A gente gosta disso aqui no Insidercast. Mas a gente queria perguntar para você, como que a gente pode incentivar esse ecossistema de ter mais mulheres no setor de TI? Como acabar com esse verdadeiro clube do bolinha hoje no TI? Qual que é a sua opinião sobre isso? Legal. Bom, quando... Eu tive uma... Em um outro trabalho meu, eu tive uma diretora que... Sempre que ela era rude, assim, né? A galera falava que ela era louca, não dava muita atenção para o que ela tinha que dizer. Então, ela tinha que passar um pouco do limite, de fato, para poder ganhar uma voz dentro da mesa. Então, eu acho que para que a gente consiga colocar as mulheres dentro do mercado tecnológico, primeiro de tudo, a gente tem que abrir vagas para isso, né? E a gente tem que incentivar. Ainda bem que hoje tem várias referências no mercado onde a gente pode se espelhar. Então, acho que é, sim, necessário a abertura de vagas em cargos de diretoria, em cargos executivos, né? E conforme eu falei agora há pouco. Então, quando tem uma mulher falando, a gente pode evitar interrupções, a gente pode evitar chamar uma colega de louca quando ela tem alguma coisa para falar de uma maneira mais incisiva, né? Porque quando o homem levanta a voz, quando ele impõe alguma coisa, isso não acontece. Então, isso é uma violação de caráter e de profissionalismo de um colega de trabalho. E, principalmente, evitar piadas sobre mulher na tecnologia, né? Eu já ouvi muito, muita coisa do tipo, ai, isso não é para a mulher, isso não é para você. Aquelas piadinhas do tipo, assim, nossa, você está fazendo igual menininha. Isso, para mim, é um elogio, né? Mas as pessoas estão falando de uma forma que ridiculariza ao ser taxada como uma pessoa que está histérica ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que a gente tem que apoiar movimentos e evitar essas coisas, né? Convites, propostas indecentes. E tem que entender que é um profissional que está ali do outro lado, que tem tanto tato, tanto conhecimento como um homem. Luana, continuando um pouco da tua resposta, eu queria saber se você tem alguma ou algumas dicas para as mulheres que, assim como você, amam a área de tecnologia e querem alcançar o posto mais alto de uma empresa, de uma startup, assim como você alcançou também. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente parar de se sabotar, sabe? Eu acho que porque nós crescemos ouvindo que a gente não é capaz, que a gente não pode, que tecnologia não é um lugar para mulheres. Eu acho que as meninas se sabotam. Eu participei há um tempo atrás de uma live que eu ouvi muito isso, sabe? Ai, mas eu não sou capaz. Ai, agora, nos meus 30 anos, eu vou mudar de carreira? Gente, 30 anos é o novo 18. Ninguém está morto, entendeu? Então, eu acho que o primeiro conselho, eu acho que o mais importante de todos é parar de se auto-sabotar e entender que você é capaz, que você consegue e se espelhar, sabe? Na minha época, quando eu comecei lá atrás, quando eu iniciei na faculdade, em 2010, em 2011, não tinha tanta referência, não tinha alguém. Eu sempre ouvi discursos do tipo, ah, você tem que estudar, trabalhar para poder trabalhar, né? Para os outros, e não empreender. Então, hoje a gente já tem muitas pessoas, mulheres, que é referência, além de toda uma mídia, que tem trazido muito esse assunto, né? De empreendedorismo feminino, de preconceito, de machismo e etc. Luana, agora saindo um pouquinho da área de tecnologia e tudo mais, falando um pouquinho de você, a gente tem uma pergunta aqui, que é a famosa pergunta coringa. E eu, a gente sorteia essa pergunta, né? De maneira randômica. Mas antes, eu gostaria que você escolhesse o número de 1 a 10, para eu ver aqui na lista. E aí, a gente faz uma pergunta para você. Qual número você escolheria? O 10. 10, boa. Deixa eu só ver aqui. Tá. Saúde e bem-estar. Luana, eu gostaria de saber se você tem algum hobby ou pratica alguma atividade física, algum esporte. Eu jogo tênis. Sou tenista. Não sou a melhor, não, mas eu me esforço. Que legal. E o tênis, ele acaba te ajudando também na área de empreendedorismo? Eu acho que todo esporte, ele acaba nos dando um pouco de resiliência, ou algum mindset que ajuda também no trabalho, né? Tem um livro, eu não me lembro exatamente o nome, mas eu vou arriscar, que eu acho que chama O Jogo Interior do Tênis. Eu li esse livro. E não sei se vocês conhecem um pouquinho do esporte, mas ele é um jogo que você joga em silêncio, que você não pode ter gritaria, que no momento que a pessoa vai sacar ou vai bater, todo mundo tem que estar em silêncio. Então, ele traz muito, pelo menos para mim, esse momento de olhar para dentro, sabe? Sei lá que eu vou, eu faço as segundas e quarta-feiras, duas horinhas ali, é o melhor momento da minha semana, eu descarrego, eu penso também, porque é um esporte ao ar livre, é um esporte que está aquele silêncio. Então, isso me ajuda bastante a me reconectar, sabe? Parece que recarrega a minha energia. Que legal. E eu não vou deixar ninguém escapar aqui, não. Essa pergunta foi para os outros também, viu? Pode aparecer aí, pessoal. Luana, o livro, eu acho que ele é inner game mesmo. Eu já ouviu falar desse livro sobre o tenista, que é um jogo interno. É muito legal. Eu li faz bastante tempo e eu achei sensacional. Porque quando eu comecei, eu queria entender. Porque eu percebi, pessoal, que quando eu não estava me sentindo bem, eu tinha algum grande problema no trabalho, o meu desempenho no tênis era muito ruim. E como que você pode jogar bem na segunda-feira e jogar muito mal na quarta? E eu percebi isso, que é muito interior, que é o que influencia tudo na nossa vida. Se a nossa cabeça não está bem, é muito difícil todo o resto estar bem também. Que legal. Bah, com você. Eu? É. Esporte? Isso. Então, eu e o esporte, assim, a gente está meio longe de um ponto. Levantamento de copo, né, Bah? Ou não. Nem isso, ultimamente. Porque ultimamente só de suco e água. Não é nada. Mas eu acho que o que tem me ajudado muito, principalmente depois que eu mudei aqui para o litoral, são as caminhadas. É um, entre aspas, uma prática muito simples, nem considerado um grande esporte, vamos dizer assim. Mas tem um pouco do que a Luana falou aqui. A gente está sozinho, muitas vezes, em silêncio interno, mas ouvindo o movimento dos carros, ou, no caso aqui, o barulho do mar. Ouvindo a natureza, né, vamos dizer assim. Então, a gente acaba refletindo muito. E, às vezes, você faz aquela pausinha estratégica, respira, dá uma olhada, assim, volta, se volta para o eixo. Eu acho que é um pouco disso. E o seu, Fábio Oliveira? Eu adoro levantar copo e garfo primeiro. O meu é mais o garfo do meu copo. Mas eu gosto. Tem o antes e o depois da pandemia. Antes da pandemia, eu fazia natação, musculação, fazia vários esportes. Depois da pandemia, eu não tenho coragem de entrar na academia ainda. Não consegui ter essa coragem de voltar para o lugar. É, eu acho que é um pouco de desculpa também, né? A gente ficou cômodo na pandemia, mas a gente está se precavendo aí. Mas eu estou fazendo minhas corridinhas de manhã. Isso me ajuda a aliviar um pouco o estresse do dia. Eu já chego renovado para trabalhar. Então, me ajuda bastante. Isso enquanto não vota as atividades da academia. Não, o Cleiton fala porque ele acha que todo mundo é como ele que tem uma academia assim, num cantinho de casa. Entendeu? Tem academia dentro de casa. Não, ele só divide com ele mesmo. Ele passa álcool gel para ele mesmo usar. Entendeu? E não é bem assim. Não é todo mundo que tem este privilégio, Cleiton Lúcio. E ele levanta os pesos de 50 quilos cada lado, né? Talvez. Não, essa semana eu voltei para a academia tradicional mesmo. Eu estava sentindo muita falta. E, meu, que diferença faz? Só do ambiente, assim, ter outras pessoas e tal. Eu estava treinando. Por isso que eu estou aqui meio que derretendo agora. Estou falando do calor, mas aqui eu cheguei do treino. Vim correndo, já montei aqui o estúdio e tudo mais para gravar. Mas assim, gente, uma coisa que é legal, agora do ponto de vista neurológico ali, de programação linguística e tudo mais, fazer atividade física é muito interessante porque te põe no estado de fluxo, né? Que é o famoso estado de flow. E nesse estado de flow, você realmente, como eu posso dizer, você aumenta os seus níveis hormonais, serotonina, dopamina, etc. Então, você começa a entrar em estados mais criativos. Por isso que é importante fazer atividade física. E o engraçado, né? A Luana falou que quando ela vai mal no trabalho, ela vai mal no esporte. Eu vou apostar e ganhar com você, Luana. Se você ficar duas semanas sem fazer atividade física, sem ir no esporte, você vai ver que o seu rendimento no trabalho também vai cair muito. Entendeu? Então, cara... Eu sei que durante a pandemia, né? Fiquei meses... Antigamente, eu também fazia natação, ia na academia. A academia já está podendo, mas conforme o pessoal falou ali, eu arrumo a desculpa. Mas sempre é muito possível, sabe? O tênis, para mim... Eu desmarco qualquer coisa para poder ir no tênis. Porque é a melhor parte da minha semana. Parece que renova tudo, né? Poder bater forte naquela bolinha e fingir que é um problema. É isso. Mandar ele para bem longe. E eu acho que sobre criatividade, esforços e dificuldades, é uma próxima pergunta que você tem aí na manga. Não é isso, Fábio Oliveira? É isso mesmo. A gente tem a história aqui da Luana. A gente achou muito bacana. Que aos 18 anos de idade, você fechou o seu negócio com 300 mil reais de dívida. A gente quer aprender. Qual foi o aprendizado com você nesse momento da sua vida? O que trouxe para você de aprendizado, Luana? Não pegar empréstimo. Não, brincadeira, pessoal. O meu empréstimo era muito menor do que essa dívida aí, tá? E aí vocês sabem como que é banco, né? Virou uma bola de neve, mas meus pais não me ajudaram mesmo, né? E não... Também um pouco por condição, mas justamente para me ensinar uma lição, né? Eu lembro exatamente da frase da minha mãe. Você não soube fazer? Você vai saber arcar. Então, eu acho que é um conselho que eu tenho dado para muitas outras empresas, startups, empreendedores que me procuram. É o seguinte. Quando eu comecei essa empresa, em vez de focar no cliente, no market share, pensar quem que era o meu público, como que eu ia atingir, eu pensei em construir uma loja linda, eu investi muito dinheiro nisso, eu comprei um monte de produto. Tá bom, e aí? E o fluxo de pessoas dentro da minha loja? Então, eu acho que um grande aprendizado é que você não foca primeiro no tijolo, né? Eu vejo todo mundo começando nisso. E nisso, se vocês olharem a minha primeira logo da DevAPI, o meu primeiro site, gente, não era a coisa mais linda. É um MVP mesmo, tem que ser um mínimo produto viável. Você não começa a construir alguma coisa, por exemplo, só metade do carro. Dá para andar com metade do carro? Não dá. Mas e se você construir um patinete? Já não dá para se locomover? Então, eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, sabe? A gente tem que começar realmente pelo início, devagar e focar no que realmente é necessário. Porque senão acontece o que aconteceu comigo. Eu fiquei com uma dívida de 300 mil por um bom tempo, né? Tanto que essa dívida, ela me deixou longe do empreendedorismo por muito tempo, tá? Eu comecei a crescer na minha carreira, virei executiva em uma das maiores universidades do país, comecei a dar aula de universidade também. Não me sentia feliz, achava que era salário que faltava. E quando eu atingi as minhas expectativas financeiras, eu vi que não era só isso. Mas eu tinha muito medo pelo que deu errado, né? E a gente também não pode se prender a isso, porque startup, principalmente, é isso. A gente tem que pivotar. Hoje está dando certo, amanhã não está dando. É muito diferente de uma empresa tradicional, mas escala muito mais rápido se a gente começar pelo que realmente importa. E a gente ouve a Luana falando com tanta propriedade, com tantas experiências. A gente, vocês que estão ouvindo e não vendo a gente, vocês nem imaginam que ela só tem 28 anos. E ela é fundadora da Dev API, desculpa agora corrigindo o nome que eu falei errado lá no começo, que é a empresa de integração de sistemas por meio de APIs, e que desde dezembro aumentou em 44% o volume de usuários e transacionou 30 milhões de dados só neste ano de 2021. Em abril, a Luana vendeu o negócio para a Tivit, gigante do setor de tecnologia. Bom, com isso ela ganhou a chancela de ser uma empreendedora de sucesso e nem se fala o quanto, né? Mas tirando todas essas vitórias que eu enumerei aqui de uma pessoa tão jovem e que já passou por tantas outras coisas e que você foi colocando aqui para a gente também, Luana, eu queria saber de você quais foram os teus grandes desafios. O que trouxe a Luana até aqui? Além de ter quebrado e ter deixado a dívida de 300 mil e com tudo que você aprendeu ali, o que mais você aprendeu para chegar até aqui? Eu acho que o que me trouxe até aqui foi a vontade de criar um legado, sabe? Eu tinha um bom emprego, eu era executiva de uma empresa, de várias empresas, eu era professora universitária, então, em relação à carreira, eu acho que eu tinha o que pelo menos 90% da população gostaria, tá? Mas eu queria construir um legado, eu queria construir uma história. E falando um pouquinho sobre desafios, quando as pessoas olham que eu vendia a WPI, que eu tenho 28 anos, as pessoas só olham a parte bonita da história, mas tem muita coisa que aconteceu pelo meio do caminho, né? Quantas vezes o pessoal eu fui unir sem saber como que eu ia pagar o salário da galera no que podia ser útil, tive sócios saindo da sociedade, então, tudo isso foi muito difícil de lidar, além de ter que convencer sócios a entrar comigo, porque o meu sócio, o William Hoffman, eu tirei ele do emprego, onde ele ganhava relativamente bem, falei, o negócio é o seguinte, você vai ser meu sócio, né? Estou te fazendo a proposta aqui, e você não vai ganhar nada. E um dia, quem sabe, você pode ficar rico, mas qual é a chance, pessoal? Um milhão? Então, eu acho que o meu primeiro desafio foi convencer pessoas externas a acreditar na minha loucura. E depois disso, é engajar essas pessoas a ficarem, porque, como eu disse, tem vários altos e baixos, não é algo fácil. As pessoas pensam que é só, pronto, criei meu CNPJ, agora eu vou ficar rico. Nossa, se fosse fácil assim, não tinha dezenas de milhares de empresas falindo, fechando as portas. E existe crise, né, que a gente não prevê, como a Covid-19, entre outras coisas que acontecem mundo afora, que não tem como a gente prever, e a gente tem que viver isso no dia a dia. Então, acho que foram os meus maiores desafios, assim, sabe? E quando isso acontece, não tem como ficar abalado, porque existem pessoas que dependem de você ali, né? Depende da sua estrutura emocional, depende do seu trabalho. Então, eu acho que é isso. E eu escolhi boas pessoas para trilhar o caminho comigo. Eu acho que isso fez muita diferença, sabe? O Ida está comigo até hoje, mas ao longo do caminho, eu tive dois sócios que deixaram a sociedade. A gente teve que lidar com isso. Foi difícil no começo, mas estamos aqui, estamos crescendo, estamos com a Tivit, que é uma gigante tecnológica e querendo fazer a diferença a cada dia mais. Legal, Luana. É, realmente, a vida é realmente um grande desafio e a gente tem que enfrentar, não tem jeito. Ainda mais nós, que somos empreendedores, todo dia é uma emoção, mas graças a Deus tem essa emoção, porque é muito divertido também, né? Apesar das dores de cabeça, dos percalços, é muito divertido. E você... Tem que gostar, né? Tem que gostar da montanha russa, se não é todo mundo que tem essa... Esse... É, se for... ...mã, eu falo com a minha professora, no dia que eu falei, tô largando meu emprego, vou abrir uma empresa, minha mãe falou assim, meu Deus, não vai dar três meses pra voltar a morar comigo, né? E eu falei assim, não, mas não vou, né? Confia, confia que vai dar certo. E deu, né? E deu certo. Mas não foi fácil. Eu quero que as pessoas que estão escutando tenham essa noção, porque eu não quero vender aquela, né? Aquela falsa esperança ou o glamour empreendedor. Porque quando as pessoas vão falar de empreendedorismo, a galera só vê as coisas boas, não, pessoal? Tem muita coisa difícil no caminho. A gente tem que parar com isso, de vender o empreendedorismo como se fosse a melhor coisa do mundo. É. O empreendedorismo de palco, né, Luana? Sim, exatamente. Uma vez empreendedora, e você não pode desistir, porque vai acontecer muitas coisas no mesmo caminho. Então, se a pessoa quando vem falar comigo e fala, ah, tô largando o meu emprego pra fazer dinheiro, empreendendo, eu falo assim, olha, eu tenho uma notícia pra te dar. Então, sim, né? Eu conto, né? Ou não conto? Exatamente. Exatamente. Olha, pode dar certo, mas a probabilidade, assim, estatisticamente falando, é que no começo... Quando dá certo, é importante saber que você vai ter que lutar muito, que você vai ter que trabalhar muito, porque empreender, é tomar facada de todos os lados, assim. Isso você tem que levantar toda vez que você cai. Sim, sim. Então, você tem que fazer se for realmente uma vocação, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas... E não só uma vocação, eu acho assim, tudo bem você não ter uma veia empreendedora, porque ninguém sabe, nasce sabendo ser CEO, sabe? Não tinha um curso, tomou de livro, e eu não acredito muito em livros de pessoas que não fizeram nada. Agora, se eu for pegar um livro de pessoas que construíram, eu vou ler com toda a vontade do mundo. Agora, o cara que vai me vender, ah, como ser milionário? O cara não é milionário? Pra mim, não faz diferença. Então, assim, tudo bem você não ter uma veia empreendedora, mas saiba que vai ser um caminho árduo. E se você não desistir, pode dar muito certo. E, Luana, falando nesse caminho, né? A gente percebeu que você é uma empreendedora em série. Você já tem um negócio em mente? Se você já tem, seria na área de tecnologia? Legal. Eu tenho sim, tá? Mas eu não estou focada nisso no momento, porque eu vou ficar na DevAPI por alguns anos ainda, tá? Como se ouve. Vou tocar o negócio aí pelos próximos dois, três anos. Mas, sim, tá? Eu e o meu sócio queremos continuar juntos. A gente está pensando em alguma coisa na área de tecnologia, novamente, mas voltada um pouco para a parte de educação. A gente sabe que hoje existe uma falta gigante de pessoas, né? Mulheres, homens, para ser programadores, para ser desenvolvedores ou qualquer outro cargo dentro da área de tecnologia. E a gente gostaria de formar pessoas mesmo, colocar essas pessoas no mercado de trabalho, mas não formar do jeito que as faculdades formam, né? Vou lá e dou um monte de teoria que não serve para nada, assim. Eu era professora universitária e era engraçado que eu ensinava coisas que eu não acreditava. Eu acho que foi um dos motivos também para eu ter saído. E eu quero ensinar de uma forma diferente. Eu quero falar assim, ó, o que acontece na vida real é isso. Eu não vou florear, ó, a tecnologia é assim. Você quer ser um bom CTO de uma grande empresa ou ser um CTO da sua própria startup, você vai passar por isso. Você tem que ter esse produto. Não, você quer trabalhar para uma grande empresa, quer ser programador e quer resolver realmente problemas que acontecem lá na ponta? É assim que funciona. Então, a gente pensa em fazer alguma coisa nesse sentido no momento que a gente sair da DBPI, mas isso um pouco mais no futuro, tá? Nossa, você vai resolver um problemaço porque é um segmento que vive um apagão de talentos no setor de tecnologia. A gente está falando da presença feminina realmente muito menor, mas é um apagão geral. As empresas não conseguem atrair talentos e reter talentos no mercado. Pessoas não formam outras pessoas. Eu vejo assim um monte de recrutador pedindo, ah, eu quero um programador sênior. Ok, mas para o cara virar cena onde ele foi júnior, tão pouco aonde importa, né? Eu lembro que quando a Luísa Trajano abriu vagas para negros, nossa, virou aquele, né, a UE, o nome dela foi parar em um monte de jornais, mas ela está fazendo alguma coisa pela sociedade, ela está abrindo vagas e ela está formando pessoas. Então, eu acho que a gente tem que começar a procurar em outros lugares. quantas mulheres a gente pode formar, quantas pessoas dentro de favelas que não têm condição de ter acesso à internet, a um computador, que a gente pode fazer uma parceria com alguma empresa. Se a empresa quer um programador, se a empresa quer alguém para ajudar, por que ela não ajuda a formar? Vai gastar quanto numa formação ali pouco perto do retorno que aquele profissional pode trazer para eles? Acho que a gente tem que fazer um pouco esse estudo do ROI, sabe? Quanto que eu estou investindo e quanto que eu vou ter de retorno? As empresas não querem isso. A gente está em uma fase muito do imediatismo. Eu quero um sênior, mas eu quero agora. Não quer deixar que o programador passe pelas fases que é necessário eles passarem. E por isso que eu acho que a gente tem essa escassez. Porque tem pessoas de um ano querendo salário de sênior, mas que não tem conhecimento de sênior, porque o mercado está nessa disputa muito grande. E a gente está falando num universo de quase 15 milhões de desempregados no Brasil. Então, a educação realmente transforma. Não só no segmento de TI e parabéns pela essa nova ideia de negócio. A gente está chegando no final do Insidercast. Passou super rápido. Foi um bate-papo super bacana que a gente teve hoje com você. Mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse um recado final e os seus contatos para quem puder acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Por favor. Legal. Bom, pessoal, uma frase que eu gosto, que eu digo, e eu acho que vem de encontro com tudo que eu disse ao longo do programa, é o seguinte, eu até disse ali que não existe um livro, um curso que você compra, pode até existir, mas não te dá os desafios reais do dia a dia, de como ser um CEO, de como ser um CEO, ou como ser um empreendedor de modo geral. Então, uma frase que eu gostaria de deixar é o seguinte, que a melhor maneira de aprender, seja o que for, tá, pessoal? No meu caso, é empreendedorismo, mas você que está me ouvindo pode ser uma programação, pode ser qualquer coisa, é fazendo. Então, você quer aprender? Faça, porque só assim você realmente vai saber, você vai falhar e você vai descobrir que o jeito que você fez não foi o melhor e você vai fazer de outro jeito e é assim que aprende, né, a gente não nasce desconstruído, a gente se constrói e desconstrói todos os dias, tá? Em relação às minhas redes sociais, é Luana Ribeiro, tudo junto, com dois U's, tá? Vocês vão me encontrar no LinkedIn, no Instagram, são as redes sociais que eu mais uso, que eu mais sou ativa. E no caso da DevAPI, DevAPI, vocês vão encontrar no LinkedIn, no Instagram também, a gente está sempre postando bastante conteúdo sobre tecnologia, movimentando um pouquinho o mercado. Poxa, que legal, Luana, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no InsiderCast, foi uma honra receber você aqui, queria agradecer bastante pela sua presença e também agradecer a presença do Insider que esteve com a gente até o final desse episódio, um episódio que me fez lembrar duas coisas, a questão da mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. se o empreendedor tem a mentalidade fixa, que é aquela mentalidade, eu não preciso aprender mais, eu não preciso descobrir mais coisas novas, eu não vou tentar, no primeiro revés, eu vou desistir, é o empreendedor que não vai dar certo. Isso também vale para você que exerce uma carreira profissional. Agora, quem tem a mentalidade de crescimento, aprende com as falhas, com os erros, reconstrói, pivota, como a gente diz aí no empreendedorismo, tem mais chances de dar certo. A gente vem falando com diversos executivos aqui nesse Insidercast e é unânime, mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Se você quer prosperar, pense no aprendizado constante, aprender com os erros e é só sucesso. A gente aprendeu demais nesse Insidercast, queria mandar um beijo para a BAP, para os Insiders e para a Cleiton Lúcio, o homem que está todo dia aprendendo uma coisa nova, né, Cleiton? Graças a Deus, Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bá. Obrigado, Luana, novamente por ter compartilhado um pouco desse conhecimento com a gente. Cara, todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui. Para mim é uma aula, graças a Deus, todos os dias estar aqui conhecendo gente nova, né? Na verdade, hoje a gente trabalha com isso, mas para a gente é quase um lazer, né? Porque realmente a gente aprende muito com vocês. Cara, é sensacional o que a Luana disse. Eu acho que ela é do nosso time, viu? Que ela põe a pele em risco todos os dias. E realmente, olha, se você é empreendedor e você tem medinho de errar, desculpa, uma hora ou outra você vai aprender que é errando que você cresce também, tá? Então aprenda constantemente e ligue os pontos como eu costumo dizer, né? Para fazer um pouco o Steve Jobs, ligue os pontos, aprenda as coisas que você gosta, que você ama, que você ama, faça as coisas com muito afinco, que uma hora ou outra as oportunidades vão começar a se moldar de tal forma que você vai ver que o seu caminho vai começar a se abrir. E uma dica que eu dou aqui para os jovens, né? Eu já conversei com um amigo meu que acho que ele tem 22, 23 anos que ele não sabe o que é fazer na vida. Eu falei, cara, estudar TI, você é jovem, você consegue absorver muito conteúdo ainda, você aprende com facilidade, se joga na rede de tecnologia de informação. Eu já tentei uns dois, três anos atrás, né? Até assinei uma plataforma de curso. Só que, cara, eu amo comunicação, eu amo fazer o que eu faço aqui, eu amo trabalhar com vídeo audiovisual, então eu acabei meio que desistindo. Mas você que não tem ainda um plano de carreira bem formatado, vai para a TI, porque se você for, se você se dedicar, você terá muito sucesso e você ajudará esse mercado a crescer mais e mais. Então, muito obrigado, Insiders, também. E, Bá, é com você. Obrigada, Cleiton. Obrigada. Fá, Luana. Obrigada. por ser mais um exemplo de resiliência, de empoderamento feminino, de força feminina. E, para muitos jovens, como o Cleiton falou, que nos ouvem, nos assistem e que ainda não sabem como vão fazer, onde vão fazer, o que vão fazer, você é um baita exemplo de que as coisas dão certo desde que a gente saiba o caminho de que a gente vai trilhar, né? E TI realmente é um grande caminho para quem está chegando agora, está se formando agora ou está pensando no que ainda vai fazer, né? Independente do caminho, quase todos eles são uma montanha-russa. Um dia está bom, outro dia não tanto. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Às vezes tem um looping, joga lá embaixo de novo, daqui a pouco joga para cima outra vez. E, assim, a gente segue o fluxo, né? A gente segue o baile. Como os meninos falaram, a gente está botando a pele em risco todo santo dia aqui gravando a Insidercast. Assim como a Luana também fez lá atrás quando começou o negócio dela. Então, é isso. É tentar insistir, persistir, mas não desistir jamais. É isso que eu deixo de insight aqui nesse final de episódio. E queria agradecer a quem? Sim, vocês. Insiders. Obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio. estamos indo rumo à nossa décima temporada, rumo aos 200 episódios diariamente aqui com vocês. Meu, muito obrigada mais uma vez pela audiência e continuem seguindo a gente nas redes sociais arrobainsidercast no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e mandando seus e-mails para contato arrobainsidercom.com Queria também agradecer ao pessoal aqui da Oliver Prez, a Thalita, o Henrique que estão acompanhando a gente e que indicaram a pauta da Luana aqui para o InsiderCast. Eu muito obrigada e a gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá.